Ela tem um nome de origem Tupi-Guarani, a Manassi, que significa deusa da chuva. Foi assim batizada para tirar qualquer lembrança do que passou há pouco mais de 15 dias no Pantanal Mato Grossense. A onça pintada sofreu queimaduras na barriga e nas quatro patas ao tentar fugir de um incêndio. A Manassi foi encontrada no galinheiro de uma chácara na cidade de Poconé. Os proprietários procuraram ajuda e ela foi levada até a Universidade Federal do Mato Grosso. Com a gravidade dos ferimentos, os veterinários optaram por trazê-la a testa ONG, que fica aqui na zona rural de Corumbá de Goiás e se tornou uma referência no cuidado com as onças. Ela veio para cá para a gente ter uma certa prática, principalmente com onças pintadas. A gente trabalha com felizes da nossa fauna e para ficar mais fácil a gente iniciar um tratamento com células-tronco. Foram tiradas células-tronco de uma onça da própria organização e levadas para serem cultivadas em um laboratório em Brasília. O procedimento é inédito para tratar ferimentos de onça. Nós fizemos há alguns anos o tratamento em uma onça aqui, para a consolidação de fratura óssea. Essas células foram retiradas do tecido adiposo, foram cultivadas no laboratório. Nós fizemos o tratamento na onça, ela está até aqui, está bem. E parte dessas células ficaram congeladas no laboratório. E agora, para a utilização desse tratamento, nós descongelamos essas células, realizamos o cultivo novamente, para que a gente pudesse ter o maior número de células, para iniciar o tratamento de cicatrização dos coxins. A Manassi já começou o tratamento e já está apresentando melhoras. Ela estava com ferimento de queimadura de terceiro grau nas quatro patas. Tecido exposto, osso exposto, tendão exposto, né? E com bastante dor, apesar de toda a medicação, queimadura muito, muito séria. Com bastante dor, dificuldade de andar, não estava se alimentando. E agora isso já está voltando mais próximo ao normal. Ela está se alimentando todo dia, está começando a pisar. A ferida já está começando a cicatrizar. Hoje a gente começou o tratamento com a célula-tronco, com a aplicação de célula-tronco. Ela pode voltar ao meio ambiente ou não? Ainda é cedo para falar, tá? As feridas são bastante extensas, né? Tem chance de voltar? Tem. Mas ainda é cedo para a gente bater o martelo, dizendo que ela vai voltar com certeza. A gente tem que acompanhar um pouco mais. Enquanto isso, a onça, que deve ter em média uns cinco anos, segue sendo cuidada no local, que é uma espécie de criadouro científico. Já são 20 anos cuidando de onças trazidas de vários estados do Brasil. Nós lidamos com o que é conhecido como animal problema. O que seria um animal problema? Aquele animal que os setas, centros de triagem, têm mais dificuldade em destinar. Então, a gente procura lidar com esse tipo de animal. Então, normalmente, a gente recebe animal que tem algumas deficiências. Por exemplo, aqui nós temos o merle, um animal que ele não enxerga. Nós já tivemos animal aqui que teve as garras arrancadas, animal sem pata. Hoje o local abriga 22 onças de vários tipos, como as pretas e pintadas. Aqui elas são criadas em cativeiro, com muita água, comida e vegetação. O nosso objetivo é fazer com que esse animal se sinta bem, se sinta o mais próximo da natureza possível, com água corrente, com vegetação. E o mais importante é a questão do enriquecimento. Fazer com que esse animal não entre na rotina, que é a rotina do cativeiro. Então, o nosso maior objetivo é fazer com que esse animal lembre de quem ele é e viva bem.